Oi pessoal, sou Maria Eduarda, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, só vou falar, hoje, eu tô batendo 37 inscritos, se eu chegar a 38 inscritos, se eu chegar a 38 inscritos, eu prometo que eu faço outro vídeo, muito maneiro, vocês vão amar, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.